Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar aqui no YouTube. Grande abraço a todos. Hoje eu estou aqui para falar sobre a brilhante vitória do Santos lá no Evo Gasômetro, em Buenos Aires, diante do San Lorenzo por 3x1. Mas, claro, você certamente já ouviu, já viu os gols, já fez a geral em cima do jogo do Santos. Eu quero falar num aspecto diferente. Essa vitória do Ariel Roland, treinador do Santos, lembrando o conceito de treinadores brasileiros. Mas, antes de mais nada, quero convidá-los, por favor, vai lá, dê o seu linkzinho, ou seu linkzinho não, né? Dê o seu clique ali, faça a sua inscrição no canal do Luiz Ademar primeiro, depois dê o seu clique no sininho ali, todos os vídeos serão avisados, né? Você clicando ali no sininho, dê o seu like, dê a sua sugestão de pauta e, principalmente, né? A sua opinião a respeito do tema. Ariel Roland aposta em garoto. Para ter 17, 16, não importa. Jogo de Libertadores, jogo do Paulista, não importa. Ele aposta nos garotos. Ao contrário dos discursos vazios de vários e vários treinadores conceituados brasileiros, né? Hoje, atualmente, o meu amigo Wagner Mancim, técnico do Corinthians, tem dito, não, precisamos maturar os jogadores jovens do Corinthians para não queimá-los. O meu amigo Muricy, que hoje não é mais treinador, comando o futebol de São Paulo, falava muito isso na minha época de setorista. O próprio Vitorioso Luxemburgo falava isso. Felipão, e você vem, 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 ouvindo o Mano Menezes. Não, peraí, temos que ter calma. Não, esse molequinho aí, nós temos que ter calma. Temos queimá-lo. O que que é imagem? Todos esses garotos de categorias de base, eles atuam com a camisa do seu clube na base. Ah, tem uma diferença gritante na base profissional. Tem, tem. Mas você só vai saber testando. Ele tem que testar, colocar o moleque para jogar. Se é bom embaixo, você deixa para ver em cima. Se você perceber que ele sentiu alguma coisa, você segura um pouco. Mas sem deixar ele jogar e sem ter uma sequência, como que você vai saber? O Santos faz isso há muito tempo. A gente vai lembrar lá atrás com o Leão. Ah, mas o Leão não tinha dinheiro para contratar e tal. E trouxe o Robinho, o Diego e papai. Não importa. Mas ele foi lá e apostou alto. Deu certo. E o Santos vem fazendo isso. Vem fazendo isso. Ao contrário do trabalho do Cuca, muito bem feito. Eu falei que onde eu pude participar das votações, eu escolhi o Cuca como o melhor treinador de 2020. Porque ele chegou no Santos. Perdeu o jogador no gol. O Everson foi para o Atlético Mineiro, o Sacha. Perdeu o Yuri Albert, que foi para o Inter. O Carlos Sanches foi operado. Perder nos jogadores. O Gustavo Henrique foi para o Flamengo. A partir do momento. E aí não tinha outra alternativa. O Santos não podia contratar. Foi punido pela FIFA, como continua ainda. E aí ele foi colocando o Garotos. Foi tornando o time competitivo. E foi na final da Libertadores. E também garantiu a vaga na fase inicial da Libertadores. Então o trabalho do Cuca foi brilhante. O Ariel Roland, ao contrário. Quando o Cuca falou que queria dar um tempo e tal. Na verdade ele estava preocupado porque o time era muito jovem. Podia não brigar por título e tal. Eu acho. Eu acho. O Cuca pegou e se mandou. Certo? E o que que fez? O Ariel Roland em momento algum foi enganado. Em momento algum temeu. O argentino foi contactado e falou. Olha, nosso problema é esse, esse e esse. O Santos está com um problema financeiro. O Santos precisa saudar a dívida que ainda tem com o elenco. O Santos continua punido pela FIFA. O Santos não vai contratar e nem pode contratar. Mas nós temos um material humano aqui. Muito bom. Principalmente na base. Tem que contar alguns jogadores. É de ótimo nível. O Marinho, o Soteudo. As mais experientes. Aí você tem o Alisson, que é mais experiente. Pará. Pode até não ser grandes jogadores. Mas são caras competentes que fazem a sua parte. E aí você apresentou esses jogadores para o Ariel Roland. E depois um leque de moleques que o Santos tem. Já vinham sendo aproveitados com o Cuca e que poderiam ser aproveitados com o Ariel Roland. O Ariel Roland olhou, analisou, falou. Eu aceito. O desafio de trabalhar no futebol brasileiro. De trabalhar no Santos. Para mim, maravilhoso. Eu aceito. O salário dele nem é vultuoso. Se não me engano. Posso estar falando besteira. Se não me engano. O Ariel Roland e a sua comissão técnica. Eles são mais baratos que o Cuca com a comissão técnica dele. Mas perfeito. O argentino veio. No peito, na raça e na coragem. E já começou de uma maneira inteligente. Assim que começou o Campeonato Paulista. Vocês vão lembrar. O Santos jogou. Molecada. Ele testava a molecada. Não, vamos testar a molecada. Time todo jovem. Time todo moleque. Vamos lembrar que o Marinho ficou muito tempo afastado. Machucado. Às vezes ele jogava com os roteudos. Mas foi testando os garotos. Quero ver o potencial da garotada. Vamos lá. Vamos colocar. Foi colocando. Colocando, 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 colocando. Com os jogadores. Ele falou. Isso pode liberar e tal. O Santos acabou negociando alguns jogadores. Mas, enfim. Ele aproveitou muito bem o Campeonato Paulista. O Santos está sossegadinho. Está ali brigando para classificar. Vai classificar. Tem certeza que vai classificar. Os mata-matas decisivos. Para as quartas de final. Só quatro rodadas do Campeonato Paulista. de 12. Eu tenho impressão que o Santos vai se classificar. Mas, enfim. Estou. Foi vendo. Chegou a fase decisiva da Libertadores. Começou a aproveitar os garotos. Começou a aproveitar os garotos. Aí veio o jogo que, na teoria, é mais difícil. Claro. Contra um time argentino. São Lourenço. É time tradicional. Não há nenhuma potência. É verdade. Mas sempre time argentino incomoda. No primeiro jogo, aonde? No Noevo Gasômetro. Na casa do São Lourenço. O que fez o senhor Ariel Roland? Acabando com o discurso vazio dos treinadores brasileiros. Acabando com o discurso vazio de que a base. Tem que ter cuidado. Se o cara é bom na base. Se o cara brilha. Se o cara faz gols. Se o cara defende bem. Você tem que testar no time profissional. Futebol hoje é deficitário. Futebol hoje. Os clubes estão todos endividados. Futebol hoje. Você não pode ficar contratando jogador meia boca. E tendo pelo menos um cara, mais ou menos, está ali na todas as suas categorias de base. Defendendo a sua camisa. E você não testá-lo. O Santos faz como ninguém. O Santos é obrigação você aproveitar. O Santos passou tudo isso para o Ariel Roland. E olha, cara. Espetacular. O time que foi escalado. João Paulo, Pará, Kaique, Luan Pérez e Jonathan. Alisson Balieiro e Pirani. Marinho, Marcos Leonardo e Lucas Braga. Seis da base. Seis. Num jogo decisivo. Mata-mata. Equivalendo a presença na chave de grupos da Libertadores. Ele teve seis na base. E se você for pegar o banco de reserva deles. Tem o John Goleiro também que era da base. Deixa eu ver se eu lembro. O Bruno Marques que era da base. O Kevin que era da base. O Ângelo que entrou. E nós vamos falar que foi o cara que fez o gol. Bateu o recorde. O mais novo a fazer um gol na Libertadores. O Alanzinho estava lá. Lucas Lourenço. O Alex. Enfim. Seis titulares. E uma pancada no banco de reservas. Sem medo. Sem medo de acreditar na garotada. Sem medo de discurso vazio. Não. Tem que tomar cuidado com os garotos. Não. Como o Luxemburgo brincou na época do Neymar. Filezinho de borboleta. Amigo. O cara é bom. É bom. Ele pode sentir. Não é todos que vai lá. Não são todos que vão lá. E vão conseguir já logo nos primeiros jogos. Tem uns que podem sentir mais um pouco. Você vai administrando isso. Mas se o cara arrebenta na base. E o Santos tem um monte. E o Santos faz um trabalho tão competente na base. Eu faço muitos jogos de base. Faz tempo que o Santos não disputa um título de campeonato brasileiro sub-20, sub-17. A do Brasil sub-20, sub-17. Copinha. Quanto tempo faz que você não vê o Santos disputando uma final? Porque o Santos, pelo menos eu entendo assim, não está muito preocupado com isso. Eu quero é revelar. Moleque, está bom? Espera aí. Espera aí. Tira do 17 aqui e vem para o 20. Ah, pode fragilizar um pouco mais. O 17 a gente vai procurar outro. O Santos trabalha bem. O Ariel Rolando está mostrando que é discurso vazio. Discurso vazio. Vamos segurar. Não. Os moleques não estão dando conta no treino. Vamos segurar. Não estão me mostrando. Papo furado, gente. Papo furado. Vamos parar com esse discurso vazio. O Santos chegou no primeiro tempo. Já começou em cima do São Lourenço com a molecada. O Kaique, 17 anos, jogando demais ali junto com o Luan Pérez. Desarmando, armando. Com sete minutos, o Lucas Braga. Que o Santos, a hora que percebeu que o Lucas Braga ainda estava assim, emprestou o ano passado para a Inter de Limeira, para o Paulistão. Saiu do Paulistão, a Inter de Limeira voltou e foi incorporado. Foi embora. Ou seja, até nisso o Santos é inteligente. O Lucas Braga jogando uma barbaridade. Deu um drible desconcertante no Palácio. Sete minutos, já fez um a zero. O Santos tomou conta do jogo, tomou conta do jogo. Desarmando, sem correr risco. O João Paulo não trabalhou. Não trabalhou. Aí teve um pênalti aos 44 minutos. O Marcos Leonardo lançado, sofreu o pênalti. O Marinho. Olha que o Marinho, importantíssimo, que joga muito. Um dos melhores jogadores do jogo brasileiro. Em 2020 estava apagado ontem. Foi lá, fez 2 a 0. Veio o segundo tempo. O Ariel Rolando mexeu. O Santos continuou. Só que aí deu uma crescida. Deu uma crescida o time de São Lourenço. Normal. Deu para cima. O Santos soube segurar a pressão e tal. Teve uns 10 minutos. Principalmente depois, acho que o Romero, aquele mesmo do Corinthians, descontou. Aos 35 minutos do segundo tempo. O Santos deu uma lançada, sim. Já teve uma boa oportunidade para empatar ali. O São Lourenço ficou em cima. Aí, com o gol, mais ou menos uns 38 minutos, o Dario Rolando, que não tinha mexido no time. Aí, sim, ele colocou o Soteudo, o Ângelo e o Bruno Marques em campo. Para poder dar uma agitada no time. E deu. Depois já entrou o Madson também e tal. O Santos depois já recuperou com a molecada, com o Bruno Marques, com o Ângelo, com o Soteudo. O Santos passou a incomodar, tomou conta de novo do jogo. E aí, no fimzinho do jogo, numa linda jogada. Já era 47, 48 minutos de jogo, dado o segundo tempo. O Ângelo fez 3x1. E aí, o Ângelo fez 3x1. Já fiz umas anotações. E agora é o jogador, o recordista. O cara mais jovem a marcar numa Libertadores. 16 anos, 3 meses e 16 dias. Você vê, cara? Olha que espetacular. Antes, nessa mesma Libertadores, quem tinha batido o recorde era o Kaique, o zagueiro. Moleque joga muito, hein? Moleque joga muito. E era o recordista na primeira fase. Aí, agora, o Ângelo roubou dele o lugar, né? O jogador mais jovem. E antes, tinha sido o Rodrigo, que também é do Santos. E está hoje no Real Madrid. Então, veja como o Santos revela a molecada. Como o Santos testa em Libertadores. Os caras têm medo de... Num paulista, gente. Numa fase inicial de Copa do Brasil, com um time lá de não sei de onde. Treinador brasileiro tem discurso vazio. E eu bato nessa tecla. Falo muito com o meu amigo Menon, do blog do Menon do UOL. Eu bato muito nessa tecla. Pra que jogar com o jogador meia boca? Pra que investir em jogador mais ou menos? Pra que testar? Se você testa o moleque da base, cara. Você vai lá, você acompanha. Você vê o moleque brigando, brigando, brilhando no 15, no sub-17, no sub-divisos 20. Aí você vai esperar. Não, vamos esperar. Olha quanto. Aí, que 17 anos. Ângelo, 16. Se o Santos tá esperando, o moleque tá arrebentando lá, vamos arrebentar aqui também. E o Ariel Roland fez isso. Fez isso com propriedade. O Santos venceu com merecimento. Venceu por 3x1. Vai jogar em casa agora. Tomara que seja na Vila, até esse jogo semana que vem. Não sei como essa semana que vem já vai estar resolvido. E me parece que sim, por causa da pandemia. Mas, indiferente ao lugar, eu acredito que o Santos já tá na fase de grupos. Mais do que a vitória em si, que você provavelmente acompanhou assistindo ao vivo, eu assisti ao vivo. Ou depois você viu a crônica em algum site. Você viu os gols em algum site. Ou na própria TV. A minha análise hoje aqui, justamente essa. O Santos do Ariel Roland mostrou o discurso vazio do treinador brasileiro que tem que acabar. É coragem, é arrojo. Se você faz um trabalho excelente como faz o Santos na base, mais é que aproveitar mesmo. O Santos tá de parabéns. A vitória foi merecida. Vai se classificar. E mais do que nunca, o Ariel Roland tá dando, tá dando sim, exemplo pro futebol brasileiro. Chega de discurso vazio. Parabéns, Ariel Roland. Parabéns, Santos. Um grande abraço a todos. E não esqueçam, passando aqui uma gatinha. Você sempre, sempre você acompanha. Às vezes é um, às vezes é outro. Eles estão sempre invadindo a área aqui. Mas não esquenta a cabeça. De qualquer maneira, eu quero falar pra vocês. Façam a sua inscrição aqui no canal do Luiz Adhemar. Comente, faça a sua análise do que você entende também que aconteceu com o Santos. Se você concorda com o Ariel Roland, tá acabando com o furado treinador brasileiro. E principalmente, sua sugestão de pauta e a sua opinião, que é muito importante. Muito obrigado, parabéns Santos, parabéns Ariel Roland. E é isso aí. Categoria de base, os garotos são o futuro dos clubes brasileiros endividados. Parabéns, Peixe. Parabéns, Ariel Roland. Grande abraço a todos. Até a próxima. E até a próxima.